Vou fazer uma farinhada, todos os jovens vou chamar, vou fazer uma farinhada, só os jovens vou chamar. Meu nome é Francinilda Ferreira, moro na comunidade Pedra Branca e hoje vou apresentar para vocês o processo de como se faz um roçado para chegar até o processo da farinha de mandioca. Primeiramente a gente prepara uma área, dependendo de quantas tarefas seja que você vai utilizar para fazer o roçado, 4 tarefas, 6 tarefas, dependendo do tamanho da área. Primeiro você tem que abrir o pico no roçado, quadrejar ele todinho, aí de lá você faz tipo um aceiro ao redor da área todinho, aí de lá você começa primeiramente a brocar com o teçado, depois dele brocado todinho com o teçado, você derruba os paus que ficam em pé com o machado. Depois do roçado queimado, limpo, a área toda preparada, pega uma enxada, convida, faz um mutirão também, convida nossos amigos, o Puxirão que é chamado, na nossa comunidade, como muitos conhecem daqui, aí junta aquele pessoal tudinho, né, tira um dia para plantar, fazer o plantio, né. Depois da roça queimada, né, é o período que tem manivas aqui na nossa área, que tem de 6 meses, 7 meses, né, 9 até 9 meses, né, Dependendo de como você queira trabalhar na roça, se você não tiver a mandioca, né, assim, aí você pode tirar ela com 8 meses. A gente faz o bolo dessa mandioca, e a replanta a gente faz o pinho, ó. Consegui tirar um, ó. Essa maniva não deu muito bem não, é pouquinho a mandioca. Vou fazer uma farinhada, todos os jovens vou chamar, vou fazer uma farinhada, só os jovens vou chamar, só quem gosta de farinha é quem sabe peneirar, só quem gosta de farinha é quem sabe peneirar, vou fazer uma farinhada. Não tá muito cansado de arrancar muita manjota, né? Não? Ah, então tá bom, né. Boa, pessoal, bora, bora, vamos nessa cama, é rápido. Obrigado. A maioria dessas crianças aqui, esses daqui são meus filhos, esses daqui são meus netos, a maioria aqui é vizinho, né, que quando a gente trabalha na mandioca, às vezes as vizinhas também te reunem, né, pra... Pra participar, né, pra... e conversar com a gente. Como a Deus, o senhor já ia coando ali, tá? Ah, tá. Já tem aqui pra uma fornada, né? Já. Só sem fazer nada, tá bem, né, então bora... o processo de coar massa. Vou fazer uma farinhada, as mulheres vou chamar. Só quem gosta de farinha é quem sabe peneirar. Só quem gosta de farinha é quem sabe peneirar. Já, já tem lá. Já, já. Tá quente, pô? Já, meu, pode jogar massa. Pode jogar massa que tá no jeito, né. Já vai. Tá bom mesmo, pra escaldar bem, bonita com a farinha, hein, pra gente vender bem. Vem me falando. Tá frio, cigara, pra não sair de olhinho branco, hein. Pois é. Se não, ninguém vende. Tá bom. Sacode a farinha pra corra logo. Aí, que eu vou só cozinhar um pouco pra tirar. Dois horas trabalhando, aí você não tem que devagar. Não, tem que devagarzinho, não tem que ver. Com água agora, ó. Bora passar logo a farinha, que eu não sei o que. Não vai te queimar a farinha. Olha, compra comida pra trazer pra nós, nem esquece. Não vai te meter na besteira com o negócio de bebida, né, pra... Não gastar todo o dinheiro da nossa farinha. Que sabe que a gente trabalha tanto pra conseguir a farinha pra vender e ainda tá bem barato. Tá, tudo bem. Olha esse pouquinho aqui pra passar pra nós falar de chibézinho. Ah, tá legal. Eu quero ainda tomar um chibézinho antes de ir embora. Bora. É um prazer estar aqui junto com vocês, explicando, né, pra vocês, pra quem não sabe, né, ainda os produtos que a mandioca nos traz, né, além da farinha. Então, bem, esse daqui é o tucupi. Esse daqui é o tucupi tirado da mandioca, né, esse tucupi, ele serve pra cozinhar peixe, né, fazer o tacacá, o nosso gostoso tacacá, né, que a gente é muito gostoso. Esse outro tucupi em garrafa, ele, a gente, ele tem a pimenta, né, então ele serve também pra gente comer o tucupi no peixe, né, botar o tucupizinho na pimenta pra gente comer com peixe, com carne assada. Peixe gostoso, né? Exatamente. E aqui nós temos a tapioca, né, a tapioca também retirada da mandioca, né, da massa da mandioca. Esse daqui é a farinha tapioca, né, é muito gostosa também. E esse aqui também é o beiju, é o beiju que é feito também da mandioca, né, é muito gostoso esse beiju, pra quem não sabe, é o beiju da mandioca mole, né, que é feito da mandioca mole também, e aqui é pra nossa farinha, né, que diz assim que o povo diz que é o pão de cada dia, né, que é a nossa farinha. Então todos esses produtos, eles são feitos da nossa mandioca. Só os homens vão chamar, vou fazer uma farinhada, só os homens vão chamar, só quem gosta de farinha é quem sabe peneirar, só quem gosta de farinha é quem sabe peneirar. Tchau. Tchau. Tchau.